E quem também conversou com o prefeito foi Lídia Brito, que traz mais informações para nós sobre essas pretensões políticas do PSDB. Lídia? O Elivaldo mostrou aí, Joel, sua foto da participação de Silvio Mendes na inauguração de um CAPS na zona sudeste. E entre os aliados que defendem que Silvio seja o candidato desse grupo, há uma espécie de euforia desde o sábado, quando Silvio Mendes e o prefeito almoçaram e Silvio bateu o martelo dizendo que vai se filiar ao PSDB em março. Porém, o prefeito Firmino Filho pediu a esses aliados e também ao próprio Silvio Mendes, calma, e o prefeito disse que é preciso esperar a análise das últimas pesquisas que ele está recebendo e que só depois dessas pesquisas é que ele vai, de fato, bater o martelo. Vamos acompanhar. Nós tivemos uma conversa muito boa, falamos um pouco sobre a conjuntura política, sobre a situação, nossa situação interna, foi uma análise da evolução do quadro nos últimos meses, e o processo continua em andamento, falamos um pouco das pesquisas que estão sendo realizadas, e é fundamental que a gente possa, até o final desse mês, estar com a ideia sedimentada para que a gente possa já anunciar e começar os trabalhos da nossa candidatura a partir lá do mês de março. Foi um encontro de companheiros, de amigos, velhos amigos, enfim, foi uma conversa muito prazerosa, muito gostosa. E nesse evento de ontem à noite, Joel Selivaldo, Silvio Mendes trocou aí muitas declarações de apoio, elogios à gestão do prefeito Firmino Filho, a gestão principalmente na área da saúde, era um evento da área da saúde, Silvio também elogiou o trabalho do presidente da Fundação de Saúde, o professor Charles da Silveira, e nessa entrevista de hoje, Joel, o prefeito Firmino também confirmou, ontem nós falávamos de uma conversa que ele vai ter com o ex-senador João Vicente Claudino, e ele confirmou esse diálogo com João Vicente Claudino, segundo Firmino, ele trabalha para ter o apoio de João Vicente em qualquer situação, mesmo que Silvio Mendes não venha a ser esse candidato, já que João Vicente se colocou à exposição para ser vice na chapa com Silvio Mendes, mas Firmino confirma, sim, esse encontro e que quer bater o martelo aí sobre o apoio do PTB ao candidato que vai representar esse grupo político, Joelson. Bom, Elivaldo, o encontro foi na casa de Silvio Mendes? Foi, foi sim, exatamente, na zona leste de Terezinha. Muito bem, Elivaldo Barbosa, nitidamente, enfim, março está aí, como você disse agora há pouco, março está bem aí, a decisão vai sair daqui a pouco. Agora, alguns desses pré-candidatos vão mostrando mais sinais e mais desenvoltura. Um desses exemplos é Kleber Montezuma, que tem feito, inclusive, a distribuição de vídeos, onde aparece falando a respeito, claro, da gestão, de números, de dados, reforçando até uma imagem técnica que ele possui. Correto, prestando contas, diria assim, a grosso modo, isso que vem sendo feito, mostrando dados da gestão que ele desenvolve na área da educação, mas como o momento também é de muita efervescência política, acabam essas inserções nas redes sociais, também projetando a imagem do secretário Kleber Montezuma para um eventual projeto eleitoral este ano. Mas a decisão, como o próprio prefeito faz aí, continua com o mistério, fica então para março aí, faltando pouco mais de 15 dias para chegar ao mês de março, aguardar, né? É, até porque também vamos fazer justiça, né? Marco Antônio Ares também está forte nas redes sociais, tem lá os seus páginas. Professor Charles Silveira da mesma forma, ontem eu percebi essa disposição do professor Washington Bonfim da mesma forma, então vamos lá. Kleber Montezuma, Washington Bonfim, Silvio Mendes, Charles Silveira, Marco Antônio Ares. Os nomes que estão, a meu ver, trabalhando aí para ser o indicado. Os cinco estão aí nessa movimentação. Obrigado. Obrigado.